Vamos lá, gravando, então. Está aparecendo para vocês? Está. Tá. Então, seguinte, vou só relembrar um pouquinho o final da aula passada, para a gente já pegar essas informações e já continuar. Então, a gente está falando da saúde, né, nas diferentes épocas aí do mundo, em diferentes períodos. A gente chegou a falar da Idade Média, lembrando que na Idade Média a gente teve uma revolução bem grande, que foi uma revolução negativa, né, que foi uma revolução que a Igreja Católica fez de tomar para si a medicina, né, então, todo conhecimento médico que existia na época, a Igreja Católica tomou para si, guardou para si e deu novas regras e um novo rumo na humanidade. Então, praticamente dividiu as pessoas em quem era religioso, quem era cristão e quem não era, e as ações para quem era cristão eram diferentes das ações para quem era, tinha outras religiões ou não tinha religião nenhuma. Então, para os cristãos, tudo em termos, né, e para os não cristãos, nada. O cristão, quando ficava doente, era porque era culpa dele, ele tinha cometido algum pecado e estava pagando por aquilo, né, mas ele tinha acesso a pouco, mas tinha acesso a alguns tratamentos médicos e tudo mais, porque a Igreja permitia. Tanto que os hospitais da época eram hospitais católicos, então, basicamente, para você ser tratado dentro de um hospital desse, tinha que ser católico. E quem não era católico, geralmente, estava ligado com questões de bruxaria e tudo mais. Isso, né, correu durante toda a Idade Média, e ali tiveram grandes problemas de doenças, porque uma boa parte da população não era católica, né, então, uma boa parte da população não tinha nenhum tipo de assistência. Então, as grandes epidemias que aconteceram na época foram devidas a isso, né, a falta de apoio médico e também, obviamente, a própria questão da higiene na época, que não era das melhores. E aí, a gente indo para a Idade do Renascimento, né, logo depois, que fica bem evidente para a gente que é a época dos grandes reis da França, mas é aquela época toda dos grandes reis, né, europeus. A coisa mudou um pouquinho, começou a mudar, a autoridade toda continuava dentro da Igreja Católica, né, e a Igreja Católica estava ligada quase que diretamente com os grandes reis, os grandes monarcas. E, a partir de um determinado momento, a coisa não mudava, continuava do mesmo jeito, e teve algumas lutas para que isso mudasse, para que esse poder, né, do conhecimento médico deixasse de ser uma coisa só da Igreja e agora também dos grandes reis. Começam, então, os grandes questionamentos, né, por que que as pessoas comuns não podem ter acesso, por que que é só a Igreja que pode ter de ter o conhecimento. Isso junto com várias situações. As populações já estavam bastante cansadas de ver os seus reis tendo tudo, né, riqueza, podendo fazer o que bem entendessem, e a população em geral passando fome, passando necessidade, vivendo em condições bem ruins. Então, não existia água tratada, não existia esgoto, o esgoto era na céu aberto, as pessoas também não tinham muita, muita higiene, e tudo isso contribuía para que as grandes, para que grandes epidemias aparecessem e devastassem uma parte da população. E, nessa época, começam também os descobrimentos, né, então, daí, quando a gente for falar do, do, da situação aqui do Brasil, a gente vai começar daí. É a época, então, não muito, é, chegou alguém, deixa eu abrir a porta. A época ainda não era muito favorável para a população, e, dessa forma, houve o descobrimento do Brasil, e tudo aquilo que tinha lá na, na, na Europa, veio para cá da mesma forma. Então, quando a gente for começar a falar ali do Brasil, vocês vão ver que a gente vai, é, falar desse ponto aqui. É, então, o que, o que a gente tinha era isso, né, é, o mundo era dividido em os poderosos, e o resto da população que não tinha, segundo a visão deles, não tinha valor nenhum, então, então, não tinha por que investir dinheiro, é, nesses, nesses, nessas populações, trazer melhores condições de vida. E isso foi acontecendo, né, obviamente, o desenvolvimento veio vindo, tecnologia foi, é, se aprimorando, dentro dos limites da época, mas, nada disso chegava na população. População sempre sofrendo, né, e, tudo que surgia de novo, tudo que surgia de bom, ficava, nas mãos dos, dos grandes, dos poderosos, e, não respingava absolutamente nada para o, para a população, de uma forma geral. Cadê aqui? Surge um indivíduo chamado Giordano Fracastoro, ele começa a estudar essas epidemias, então, ele se preocupa com isso, né, com toda, aquelas doenças que surgiam do nada, e, de repente, devastava uma população, ele começou a estudar, naquela época não existia nada de microbiologia, não se sabia nada ainda, né, e ele, depois de muito estudar, ele chega à conclusão de que essas epidemias, elas estavam, estavam ocorrendo porque existiam fatores, que ele chamava de semidália, que ele imaginava que fossem algum tipo de fermento, alguma coisa, porque o fermento era uma coisa que eles conheciam, né, eles faziam o pão, então eles viam que aquilo crescia e se multiplicava, e, basicamente, ele não errou totalmente, né, porque alguns fungos são muito semelhantes a essas leveduras que a gente chama de fermento. Então, os responsáveis, segundo ele, por essas epidemias, estavam ligados a esses fermentos ou substâncias químicas que, de alguma forma, passavam de uma pessoa para outra. Então, é um estudo que ele faz com os recursos que ele tinha na época, ele chegou a conclusões bem, bem interessantes para a época. Hoje a gente sabe que é muito mais que isso, mas, nas condições que eles tinham, não se pode dizer que ele não chegou a boas conclusões. Nessa mesma época, existiam outros estudiosos, o próprio Fra Castor também, começaram, então, a fazer estudos, né, do nosso organismo, então, começaram a tentar conhecer os nossos organismos por dentro, como que nosso organismo é dividido, os diferentes órgãos, as funções, né, então, começaram realmente a tentar entender como que era o funcionamento do nosso organismo. Também uma melhora significativa, porque conhecendo o organismo, você começa a entender melhor que ele pode falhar às vezes, e isso pode trazer resultados que hoje a gente conhece como doenças, né. Então, eles começam a entender e começam a localizar algumas doenças, né, onde que elas começam e por que que elas começam. Então, já é um avanço bastante interessante. Esqueci de colocar aqui. E, um pouquinho mais à frente, mas ainda nessa época, a gente tem, né, depois de as grandes revoltas da população, que a medicina estava extremamente ligada com a igreja católica, os estados começam a puxar para si um pouco essa responsabilidade de tratar das doenças, de tratar da saúde da população. Então, a igreja católica começa a perder essa obsessão que eles tinham por manter para si todo o conhecimento, né, e todas as ações em relação à saúde, e os governos passam a puxar isso para si. Então, a gente vê, por exemplo, na Alemanha, como a gente vai ver aqui, ou na França, os governos começando a puxar para si, então, tirando um pouco esse poder que estava todo centralizado na igreja, e puxando a responsabilidade para si. Então, aí a gente começa a ver dentro das cidades, o aparecimento, o surgimento de, criação de hospitais que já não são mais ligados à igreja católica, criação de políticas para saneamento, esse tipo de coisa, né, coisa que ninguém fazia, principalmente essas políticas, porque a igreja católica só se preocupava, né, com os doentes, então, tratar os doentes, e aí os governos, quando eles começam a puxar a responsabilidade, eles começam, então, a criar políticas, né, política de saneamento, política de prevenção de doenças e tudo mais, mas isso, claro, levou bastante tempo e é uma coisa que foi se desenvolvendo conforme o tempo passou. Então, nessa época, desse começo, a gente tem algumas situações, três situações que são bastante interessantes, o aparecimento da polícia médica, o aparecimento da medicina urbana e da medicina da força de trabalho, vamos falar de cada uma delas. Então, a polícia médica, ela apareceu principalmente na Alemanha, e ela foi uma abordagem pública que foi bastante questionada, né, primeiro pela, na verdade, assim, quando a gente vê a palavra polícia médica, parece alguma coisa de policiamento, então, dá a entender que seria um grupo de pessoas que talvez sejam policiais que vão fiscalizar questões médicas, não é bem assim, na verdade, a tradução que foi feita do alemão para o português, que deu essa conotação meio esquisita, na verdade, talvez fosse mais correto, né, traduzir para política médica, mas tinha um certo policiamento também, então, eles, da Alemanha, eles começaram a criar algumas políticas mesmo voltadas para a saúde, mas que tinham um policiamento aí no meio, deixa eu mostrar aqui para vocês, então, a medicina começa a passar para o Estado, né, então, o Estado começa, então, a exercer o seu papel e tomar frente de situações que envolviam a saúde da população, eles perceberam, então, a relação da saúde com a condição de vida das pessoas, né, foram buscar informações na população, né, onde viviam, como viviam, quais eram as condições e começaram a perceber que a saúde estava bastante relacionada com as condições de vida mesmo, então, quem tinha melhores condições de vida tinha, muitas vezes, uma saúde melhor, quem não tinha condições de vida muito boa acabava por ter, ser propensa a ter condições de saúde piores, né, e assim, eles começaram, né, essa política começou a perceber quais que eram os pontos que deveriam ser mudados, então, foi muito mais eficiente do que aquilo que a igreja católica fazia, que era só tratar quem já estava doente, eles começaram a procurar as fontes das doenças, né, eles começaram a registrar as endemias, epidemias, a morbidade, os dados médicos e hospitalares, ou seja, começaram a buscar as informações e registrar tudo isso, então, isso fez com que, né, quanto mais informações a gente tem, mais fácil a gente detectar onde as coisas estão acontecendo, onde estão aparecendo os problemas, então, essa polícia médica ajudou bastante, teve um papel fundamental na melhoria da saúde das pessoas lá no final. Aí, teve algumas coisas que, né, foram chamadas de situações de controle, de policiamento mesmo, né, como, por exemplo, controle de todos os dados, tudo isso ficava, essas informações que se buscavam, ficavam, passavam a ser controlados pelo, pelo governo, inclusive, algumas questões mais íntimas, a gente vai ver até aqui embaixo tem um, um quadrinho que fala de algumas situações, relata algumas situações que aconteciam que, é, passavam dos limites mesmo, né, proteção a grávidas, crianças, alimentação, inibição ao álcool e ao tabaco, então, são, é, políticas que foram adotadas nessa época baseadas na, nas informações que o Estado conseguiu buscar e conseguiu, é, reunir. Dentro das casas eles faziam, então, inspeções para que as casas tivessem condições de habitação, então, circulação de ar, verificação de, de umidade nas casas, é, sugerir, sugerir não, mandar, né, que as pessoas fizessem algum tipo de alteração quando necessário para melhorar, melhorar as condições e tudo mais. Então, começou, então, uma coisa que não existia até então, que era a preocupação do Estado em buscar a fonte dos problemas e tentar melhorar isso. Então, a gente pode dizer que são as primeiras concepções de higiene que a gente tem aí no mundo e que foram essas primeiras condições que fizeram com que a nossa situação hoje esteja na situação que está, ou seja, muito melhor do que naquela época. Então, só para vocês terem uma ideia porque que muitas vezes falavam em polícia é a questão do controle e o controle de algumas informações até muito íntimas que não se concordavam e não se concordam até hoje. Então, por exemplo, fim do celibato, fiscalização da comida e da bebida, instruir casais, dar conselhos para os casais, proibir certos matrimônios, então, essa polícia médica tinha esse poder. coisas que talvez hoje a gente não considere corretas, mas na visão deles na época poderia. Proibir matrimônios. Como que o Estado vai proibir matrimônios, né? É que muitas vezes o que acontecia é que as pessoas acabavam fazendo aqueles casamentos co-sanguíneos que a gente sabe hoje que podem trazer risco para os filhos, né? as crianças podem nascer com problemas relacionados a esse essa ligação muito próxima, esse parentesco muito próximo. Então, eles analisavam muitas vezes esse parentesco e se fosse um parentesco muito próximo eles tinham o poder de proibir. então, várias situações acabavam por ser situações de policiamento mesmo, né? De ir lá verificar, fiscalizar e às vezes não permitir que as coisas acontecessem. Isso fez com que a polícia médica fosse odiada e ao mesmo tempo fosse amada lá naquela época. aí tem também a medicina urbana que aconteceu na França, então diferente ali da Alemanha. Não foi só na Alemanha que a polícia médica agiu, mas em alguns países ao redor também. Na França surgiu a medicina urbana algo mais forte dentro da da França mesmo. Então, a medicina urbana ela passou a se desenvolver também voltada a políticas públicas, então a criação de prefeituras, as cidades elas deixavam de ser como é que eu posso explicar para vocês. O país, a França considerava as cidades como um todo, então as diversas cidades que existiam na França eram consideradas como um todo pelo governo francês, o governo federal. federal. E nesse momento com a medicina urbana eles começaram a detectar o surgimento de grandes cidades, as cidades começaram a crescer e eles perceberam, então os governos perceberam que cada uma dessas cidades teria que ter seus próprios governantes, então surgem aí o que a gente chamaria hoje de prefeitos. Então, o governo federal como um todo não conseguia dar conta da diversidade de cada uma das cidades e então colocaram representantes do governo lá em cada cidade, então surge o que a gente chama de prefeito, eles não chamavam dessa forma. A medicina urbana aí então acaba por ter alguns objetivos básicos, que seria analisar acúmulos, confusão, perigo e doenças, então acúmulos de pessoas, acúmulo de lixo, acúmulo de problemas de uma forma geral, acúmulo de doenças, então tudo isso fazia parte da das funções da medicina urbana, isso foi determinado dentro dessas cidades, que cada cidade então controlasse esse tipo de situação. Controle da circulação da água e do ar, então a medicina urbana também, principalmente nas grandes cidades, a problemática era maior, principalmente a questão da água e a questão do ar, porque quem vai para Paris hoje encontra certas regiões da cidade que ainda são as mesmas lá daquela época, lá do século XVIII, e vocês percebem que as casas eram construídas grudadas uma na outra, e as ruas na frente eram ruas muito estreitas, então não tinha muita circulação de ar, não pegava sol nessas casas, então tudo isso favorecia e favorece o surgimento de doenças, então em alguns lugares a gente tem nas cidades europeias essas construções muito próximas, e essas construções então são bastante insalubres. Vocês vão muitas vezes ver ruelas onde tem casos dos dois lados as casas são altas e tudo mais, então não permitem que o sol entre, não bate sol nem nas casas, nem na rua, e você anda no meio dessas ruas e você sente o cheiro de bolor, o cheiro de mofo, então imaginem isso fora das casas, imaginem dentro das casas a situação que pode ter, então isso é muito insalubre. E a água, não sei se vocês vão lembrar da história, mas a água muitas vezes vinha de longe, vinha para a cidade naqueles aquedutos, e a água acabava por circular, por passar por dentro da cidade, por canais abertos, então esses canais abertos teoricamente eram para passar só água, mas como esses canais estavam no chão, as pessoas acabavam jogando coisas ali dentro, inclusive o próprio esgoto, então às vezes a própria água se transformava a partir de um determinado ponto em esgoto e deixava de ser uma água possível de ser utilizada, então a medicina urbana passou a controlar a circulação da água e a circulação do ar dentro das grandes cidades para diminuir a insalubridade que existia dentro dessas cidades. E também outro objetivo é a organização de distribuições e sequências, elementos das cidades, então criar situações, organizar a coisa de forma que a insalubridade diminuísse, então várias ações diferentes ligadas à medicina urbana foram feitas para evitar o aparecimento de grandes doenças. Então a medicina urbana acabou por trazer melhorias para as regiões onde ela foi estabelecida. E lá na Inglaterra surgiu a chamada medicina da força de trabalho, principalmente na Inglaterra, depois, claro, também acabou para ir para outros países, porque estava ligada com a questão da industrialização, a Revolução Industrial. A Revolução Industrial surgiu na Inglaterra e depois, com o passar do tempo, foi passando para outros países. Então a Revolução Industrial foi nada mais, nada menos do que a criação de processos de trabalho diferentes. Então as pessoas trabalhavam no campo e produziam aquilo que elas utilizavam. E a industrialização fez que as empresas que foram criadas produzissem mais do que era necessário e começaram a vender os seus produtos. então a gente teve um processo de industrialização bastante grande, principalmente na Inglaterra e, obviamente, quanto mais uma fábrica se desenvolvia e aumentava de tamanho, mais funcionários precisavam. E naquela época não tinha nada como a gente tem hoje, tipo hoje nós temos legislação trabalhista que indica que a gente tem uma carga horária máxima de trabalho, que a gente tem descanso semanal, que a gente tem um salário, tem previdência social, nada de existir naquela época porque era tudo muito novo. Então o que acontecia? Criava-se uma fábrica, chamava-se pessoas para trabalhar lá, as pessoas vinham do campo e se instalavam ao redor das fábricas. e se instalavam de qualquer jeito, sem urbanização, sem nada. Então, mais uma vez, criação de, construção de casas uma do lado da outra, vielas super pequenas, sem água, sem banheiro, sem esgoto, sem nada. Mas as pessoas estavam ali, do lado da fábrica, elas podiam sair da sua casa, andar um pouquinho e já estavam na fábrica, já podiam trabalhar. E, obviamente, dentro dessa situação não existia legislação nenhuma, então, quem que podia trabalhar? Qualquer pessoa, homem, mulher, criança, com que cargo horário? 14, 18, 20 horas por dia. Dependia do, da indústria e do patrão, salários não eram bons salários, mas as pessoas acabavam por sobreviver. Então, às vezes, elas se obrigavam a trabalhar 20 horas por dia para poder ter um salário que pudesse, pelo menos, trazer algum tipo de, pelo menos, o básico do básico, para não morrer de fome. E começaram, então, a perceber que nessa situação, exploração, obviamente, e a criação dessas novas cidades ao redor dessas indústrias, de qualquer jeito, de forma desregulada, o próprio governo inglês começou a perceber que essas aglomerações, pessoas pobres, acabavam por trazer junto consigo o surgimento de doenças. Então, ficou muito evidente para o governo da Inglaterra que pobreza e doença estavam intimamente ligados. Riqueza e doença estavam totalmente longe uma da outra. Então, quanto melhor as condições de vida, menos doenças surgiam naquelas populações. Quanto mais pobre, mais a doença se espalhava. E aí, a medicina da força de trabalho começou a perceber isso e começou a agir. Primeira coisa, tentando reordenar os espaços urbanos, então, criando regras para novas construções, então, as novas construções que tivessem dali para diante, elas não poderiam, elas teriam que ter uma metragem mínima entre cada residência, as ruas tinham que ter certa metragem mínima e assim por diante. Houve um processo de cadastramento, não que surgisse um sistema de saúde que ia prover saúde para a população, mas esse cadastramento das pessoas fazia com que quando tivessem algum tipo de ações, como ações de vacinação, essas pessoas pudessem, as pessoas cadastradas pudessem tomar essas vacinas. Então, foi um início de também a formação de um cadastro para posteriormente isso transformar não só em ações de saúde, mas se transformar em um sistema de saúde. Alguns cuidados médicos passaram a ser ofertados para a população, com o passar do tempo, e aí eu pergunto para vocês, mas por quê? Por que que isso aconteceu? Será que foi porque o governo se preocupou, passou a se preocupar de um determinado momento para outro pela saúde da população, começou a se preocupar com a questão da melhoria da qualidade de vida da população? Eu vou dizer que não, na verdade as razões estão mais ligadas a... Nós, como governo, não podemos... Temos que fazer alguma coisa para diminuir o gasto que a gente está tendo com as pessoas que ficam doentes e morrem, né? Nós, empresas, precisamos, então, sugerir para o governo fazer alguma coisa para evitar que os nossos trabalhadores fiquem doentes e a gente perca essa força de trabalho. Então, as razões não estão ligadas a filantropia, a vontade de ter melhorias na saúde da população. Não. É para realmente diminuir gastos do governo e, ao mesmo tempo, aumentar o lucro das empresas. Mas, né, acabou por criar um ponto que, depois, com o passar do tempo, acabou se transformando em algo muito maior. esse ponto, né, por mais que não tivesse objetivo voltado para a população, acabou se transformando em um sistema de saúde que teve que abranger toda a população. Então, tudo isso, né, fez, isso aqui, tudo que está colocado é o que eu falei até agora. Então, o que acontece, né, que os governos, eles acabaram por criar não transformações, eles não transformaram a coisa toda. Vamos transformar, então, a, toda essa, esse problema de doença, essa insalubridade em coisas boas. Não. Na verdade, eles fizeram algumas ações, sim, de melhoria, né, mas o que mais teve como resultado foram a criação de medidas sanitárias e a legislação trabalhista. Então, com o passar do tempo e as pressões, né, que deixaram de vir só dos donos das indústrias, mas acabaram por vir da população, né, tipo, greves e manifestações e tudo mais, fizeram com que o governo acabasse criando a legislação trabalhista. Então, o resultado final disso tudo foi isso. E algumas medidas sanitárias de melhoria. Então, o próprio governo teve que se mexer, né, para dar algumas condições sanitárias melhores. Então, começou a surgir a água encanada, começou, dentro das residências, né, começou a surgir o aparecimento do esgoto, né, a canalização de esgoto e tudo mais, e ao mesmo tempo a população reclamou, reclamou, pediu, exigiu, começou-se a criar uma legislação trabalhista. Então, a população estava cansada de trabalhar 18, 20 horas por dia, sem nenhum tipo de assistência dos empregadores, sem nenhum tipo de, é, nenhum tipo de, principalmente quando a gente fala das minas, né, as minas de carvão, o carvão é que fazia com que a energia fosse produzida e movimentasse tudo isso. Então, dentro das minas, principalmente, eles não tinham segurança nenhuma, se uma pessoa morria, simplesmente, paciência, né, vamos contratar outra pessoa, porque tem fila de gente querendo trabalhar e a coisa ficava por isso mesmo. Então, pela própria pressão da população, começou a surgir a legislação trabalhista lá na Inglaterra e depois isso foi se espalhando pelo mundo. Aí, a gente está numa determinada época que ocorrem, né, então, pulando um pouquinho mais no tempo, ocorrem as descobertas, o surgimento da bacteriologia, a microbiologia, então, começam a descobrir a fonte de algumas doenças, então, que alguns micro-organismos, né, que não são visíveis, são fontes de alguma doença. E daí, o que acontece nessa época? Os governos, né, tentam se desvencilhar de qualquer coisa. Tipo, ah, então, já que são micro-organismos que fazem com que as doenças surjam, nós, governo, não precisamos mais nos preocupar com medidas preventivas, sanitárias e tudo mais, porque a culpa não é, não está ligada, né, o surgimento das doenças não está ligada com absolutamente nada como a melhoria do sistema de água, de esgoto, metodologias de prevenção e nada mais. Então, passaram a colocar a culpa das doenças única e exclusivamente em cima dos micro-organismos e os governos, obviamente, começaram a tirar o corpo fora. Ah, então é micro-organismo, então nós não vamos, não precisamos fazer mais nada porque não vai adiantar. Não, todas as medidas que a gente tomou até então foram totalmente desnecessárias. Então, ficava aquela coisa assim, é micro-organismo, então o que pode ser feito? Ou dar um medicamento para matar esse micro-organismo ou dar a vacina. E, basicamente, durante um tempo ficou considerado como sendo correto isso. Então, são micro-organismos, então a culpa é dos micro-organismos e a gente só consegue combater com vacina ou com medicamento. Qualquer outra medida não vai ter influência nenhuma. E só vai desaparecer tudo isso no começo do século XX, né, que se começa a perceber que, obviamente, as medidas que são adotadas como preventivas trazem bastante resultado. então, obviamente, sem esquecer dos micro-organismos, né, mas que as medidas preventivas junto com a utilização, sim, de medicamentos, utilização de vacinas, vão trazer bons resultados. Aí, a gente pula para a Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, lembrando uma coisa que é bastante importante, toda grande guerra tem um desenvolvimento industrial e tecnológico muito grande. E o que acontece nessas, durante essas guerras é que quem está envolvido nas guerras geralmente faz com que a indústria se volte completamente para a produção e desenvolvimento de novas armas. Isso sempre aconteceu nas grandes guerras e mais especificamente na Segunda Grande Guerra , muito produto, muito armamento foi criado e muito produto que poderia ser usado, por exemplo, como uma arma química foi desenvolvido por grandes indústrias. Muitos deles não foram para frente, né, como armas químicas, mas ficaram lá dentro das indústrias e muitas vezes as indústrias passaram a verificar se aqueles produtos químicos desenvolvidos não tinham uma outra função, não poderiam ser usados para outra coisa. E muitos desses produtos acabaram se transformando em medicamentos, né, e medicamentos muitas vezes para doenças bastante importantes. Então, depois da Segunda Guerra Mundial surgiu um monte de novos medicamentos, ao mesmo tempo surgiu um modo diferente da indústria trabalhar, então a indústria passou a ser, a indústria como um todo, toda a cadeia produtiva passou a trabalhar de uma forma diferente, então teve desenvolvimento tecnológico industrial também. Aliado a esses novos medicamentos que foram criados e as próprias condições de vida das populações, leis trabalhistas que limitavam carga horária de trabalho diária, melhores salários, descanso, férias, todo esse tipo de coisa, fez com que a população de uma forma geral deixasse de ter problemas com doenças infectocontagiosas e os grandes problemas passassem a ser aquelas doenças crônico-degenerativas, então desaparecem um pouco as doenças, não que desapareceram, mas diminuem muito a incidência e a prevalência de doenças infectocontagiosas e começa a aparecer na população mais as doenças crônico-degenerativas, então a gente deixa de ter grandes com exceção agora dessas doenças que a gente está tendo agora e tudo que a gente está sofrendo por isso, mas de uma forma geral essas epidemias e essas pandemias passam a ficar mais raras, não tendo a mesma frequência que tinham antigamente, até porque a gente tem medicamento, tem vacina, conhece os agentes etiológicos e tudo mais, então é muito mais fácil combater. Então começa a prevalecer as doenças crônico-degenerativas, então hipertensão, doenças que a gente tem hoje, diabetes, e essas doenças mais entre aspas modernas, Alzheimer, Parkinson, esse tipo de coisa que já não estão ligados mais a micro-organismos. Então nisso tudo a gente tem uma mudança de paradigma mais uma vez e a questão da medicina social volta a ser o foco da situação. Deixa-se só de tratar as doenças, tratar a pessoa que já está doente, mas passa-se a trabalhar com ações para prevenção, para evitar que essas doenças se instalem na população. a gente só vai começar aqui a história da saúde pública no Brasil primeiro a gente falando um pouquinho de saúde pública e saúde coletiva. Não sei se vocês lembram que na primeira aula eu falei que a gente ia fazer uma diferenciação entre saúde pública e saúde coletiva. só lembrando que a saúde pública que é a saúde então das pessoas está ligada com as diferentes momentos que a gente passa na nossa história. Então a gente tem questões políticas, questões econômicas, questões sociais em cada época diferente da nossa história e a nossa saúde pública ela acaba por sofrer alterações e ser diferente vamos dizer em cada época em cada situação. Então a gente divide a história em vários períodos porque a cada período a cada momento histórico que a gente tem a gente vai ter uma situação um pouquinho diferente relacionada com a saúde pública. Vamos fazer uma tentar fazer uma diferenciação entre saúde pública e saúde coletiva elas são muito parecidas muitas vezes as pessoas confundem e acham que é a mesma coisa mas elas têm uma diferença um pouquinho sutil qual é mais importante qual é menos importante as duas são importantes cada uma tem seu grau de importância uma acaba por englobar a outra mas isso não quer dizer que uma delas pelo fato de englobar a outra seja mais importante as duas têm uma importância fundamental vamos ver então eu vou colocar para vocês duas definições oficiais geralmente definição oficial é rebuscada é difícil de se compreender é cheia de nuances e tal e depois eu vou tentar colocar de uma forma mais simples então a gente teria uma definição oficial de saúde pública como sendo a ciência a arte de evitar doenças prolongar a vida e desenvolver a saúde física e mental e a eficiência através de esforços organizados da comunidade para o saneamento do meio ambiente o controle de infecções na comunidade a organização de serviços médicos e paramédicos para o diagnóstico precoce e o tratamento preventivo de doenças e o aperfeiçoamento da máquina social que irá assegurar a cada indivíduo dentro da comunidade um padrão de vida adequado à manutenção da saúde uma frase só sem ponto só com vírgulas ou seja é uma frase que no final das contas acaba sendo bem complexa e difícil de entender mas vamos em frente vamos ver uma definição oficial também de saúde coletiva é a especialidade que tem como objetivo o estudo dos fenômenos populacionais em saúde sobre a perspectiva da saúde pública das ciências sociais em saúde das preventivas e sociais das disciplinas afins da saúde coletiva capacitando profissionais para ações estudos análises organização planejamento execução e avaliação de programas e sistemas com ênfase na promoção da saúde ou seja também uma definição que é uma frase só com um ponto só ali um ponto final só e não dá nem tempo de a gente respirar direito para quando a gente está lendo né então eu coloquei uma definiçãozinha bem mais simples aqui nessa nesse slide para ver se fica mais tranquilo para você então é saúde pública uma área de conhecimento ligada ao diagnóstico é o tratamento das doenças de modo que dentro de uma comunidade possa garantir e assegurar ao cidadão o padrão de vida que garanta assistência à saúde ou seja quando a gente fala de saúde pública a gente está falando mais da questão ligada diretamente à doença né diagnosticar e tratar essa doença a gente não está falando de políticas né de de prevenção a gente não está falando de políticas que vão fazer com que as doenças não surjam a gente está falando sim daquela coisa direta a saúde pública está ligada a diagnóstico e tratamento de doenças né e o fato de de se ter o diagnóstico e tratamento das doenças claro isso vai impactar na comunidade como um todo se uma determinada pessoa está doente com uma doença contagiosa dentro de um de um bairro e ela não trata ela vai passar provavelmente essa doença para algumas pessoas dentro desse bairro porém se ela sente os sintomas e vai lá numa unidade de saúde é feito o diagnóstico e feito o tratamento né isso vai impactar lá na comunidade porque as pessoas não vão pegar essa doença não vão ficar doentes e a vida continua então a saúde pública está muito ligada a isso é a atividade mesmo é a ação mesmo diagnosticar e tratar doenças e tudo isso vai causar um impacto grande já a saúde coletiva ela trata mais das necessidades sociais da saúde e a a saúde pública está englobada dentro disso então o diagnóstico e tratamento das doenças está englobado na saúde coletiva mas não é só isso é muito mais quando a gente fala de saúde coletiva então a gente vai falar de métodos metodologias de prevenção e proteção à saúde também criação de políticas públicas de campanhas de eventos que venham a trazer melhorias para a população principalmente eventos de proteção prevenção e proteção então a gente pode falar de campanha para uso de contraceptivo campanha de saúde bucal a própria vacinação aquela campanha por exemplo desde que a gente nasce né da a campanha do pezinho que é uma forma de se detectar possíveis problemas futuros né então prevenir o aparecimento desses problemas né porque quando se detecta precocemente existem formas de fazer com que isso não apareça então tudo isso está ligado com a saúde coletiva então está mais ligado a ações né para evitar que as doenças apareçam e a saúde pública ela vai trabalhar com a doença que já apareceu que já surgiu ali mas que a saúde pública pode então de alguma forma combater e eliminar essa doença ou pelo menos se não consegue eliminar fazer que ela fique estável ok e os períodos que a gente vai ver como eu falei para vocês conforme o período as questões de saúde pública da população vão se alterar a gente divide a história em diversos períodos que vai desde 1500 até o primeiro reinado né até a situação que a gente tem hoje mas são períodos porque tem situações econômicas sociais e políticas que fazem com que a coisa fique um pouco diferente como a gente está chegando nas nove horas eu vou falar só do primeiro do primeiro período que é o período em que a gente tinha uma situação aqui no Brasil né que era Brasil sem portugueses era um Brasil onde só existiam os índios e eles viviam numa tranquilidade né eles tinham sim suas doenças mas eles tinham a resistência para essas doenças eles podiam ficar doentes mas eles tinham os anticorpos né que podiam ajudar a a combater essas doenças e eles tinham a a própria medicina deles a medicina natural que já vinha de séculos e que eles conheciam muito bem então a utilização das plantas de produtos de origem animal de origem mineral para tratamento dessas doenças então eles conheciam as doenças que eles poderiam ter e já sabiam como tratar e de repente do nada surge né um 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 grupo de pessoas que são totalmente desconhecidos totalmente diversos deles e que trazem as suas doenças dentro da do seu próprio organismo né doenças que os portugueses estavam já tinham resistência né porque eram velhas conhecidas deles mas que para os índios era novidade eles não tinham nenhum tipo de recurso para combater essas doenças então o que aconteceu chegou o português aqui no Brasil e trouxe aquelas doenças que para o português não faziam mal nenhum até uma própria gripe né uma própria um próprio resfriado isso fez com que uma boa parte da população indígena que não tinha resistência por não ter tido nunca contato acabou morrendo por problemas extremamente simples e obviamente os portugueses vieram para explorar o país né então eles não não vieram com o intuito de criar é cidades planejar desenvolver urbanizar trazer saúde trazer é fonte de renda nada disso eles vieram para simplesmente dilapidar o nosso país então eles estavam um pouco preocupados com o que acontecia com é os índios e depois com as professores as pessoas que vieram se instalar aqui no Brasil os próprios portugueses né então nesse período quem ficava doente aqui no Brasil tinha duas opções ou é esperar que a doença simplesmente desaparecesse sozinha ou eles acabavam aproveitando muitas vezes o conhecimento dos índios os curandeiros né das tribos e utilizando muitas vezes os recursos aqui do nosso próprio país então muitas vezes quem tratava desses portugueses que vieram morar pra cá eram os próprios índios os curandeiros das das tribos que usavam então aquele conhecimento que eles tinham pra tentar curar essas pessoas é existia a figura de dois profissionais chamadas de físico mor e cirurgião mor que eles tinham habilidades né com a a medicina não que eles fossem médicos formados mas eles tinham uma certa habilidade com a medicina e alguns se instalaram aqui no Brasil e começaram a fazer o papel de médicos e ao mesmo tempo junto com os os cristãos que vieram pro Brasil pra catequizar né os índios vieram veio toda um grupo de de católicos pra não só catequizar mas já se instalar aqui porque era uma característica comum da dos portugueses que em cada país onde eles eles tomavam posse eles instalavam a igreja católica então veio pra cá muito muito religioso e esses religiosos 1500 então tava naquela época lá na Europa de a igreja católica ser a detentora do conhecimento médico então eles vieram pra cá e começaram a instalar santas casas tal ao mesmo tempo surgiram os primeiros hospitais militares aqui no Brasil por quê? porque os portugueses também não eram burros né eles conquistaram o Brasil mas eles sabiam que poderiam o Brasil poderia ser invadido por outros países então eles mandaram muito muita gente do exército pra cuidar né pra que não tivessem invasões de outros de outros países então pra tratar desses desses militares que vieram pra cá foram criados alguns hospitais militares então então nesse primeiro período surgiu a Santa Casa né com a sua o seu conhecimento médico da época e os hospitais militares pra tratar do dos militares lembrando que muitas vezes ocorria uma mescla né os detentores do conhecimento médico muitas vezes acabavam trabalhando dentro dos hospitais militares então tava tudo muito ligado até que surgiu uma mudança bem significativa na nossa história que foi a a fuga da família real pro Brasil veio a família real fugida porque o Napoleão tinha jurado a família real portuguesa de morte e ele falou que ia invadir Portugal e que se eles estivessem lá eles iam morrer eles que eu digo a família real e toda nobreza então veio toda família real e toda nobreza fugida pro Brasil do noite pro dia eles embarcaram em navios e vieram fugidos mesmo de repente do nada chega um monte de caravelas cheia de gente cheia de pessoas da dita nobreza portuguesa e descem desembarcam no Rio de Janeiro e se instala ali no Rio de Janeiro Rio de Janeiro era um porto uma pequena cidade uma pequena vila e de repente duplica a sua população do dia pra noite então a coisa ficou bastante complexa porque já não existia muito recurso já não existia muito muitas questões sanitárias vigentes ali e de repente com esse aumento da população a coisa ficou pior ainda então como o Rio de Janeiro virou a capital do do império português por um tempo já que vocês estavam aqui esse reinado fez com que algumas ações fossem criadas e fossem instaladas na cidade então começou a ter alguns tipos de inspeção sanitárias que hoje a gente diria que estariam ligadas com a primeira vigilância sanitária que surgiu no país então inspeção de navio controle de saúde nos portos algumas campanhas para tentar diminuir a falta de higiene dentro da própria cidade e tudo mais então criou-se um órgão governamental né que tinha essas atribuições sanitárias obviamente a gente não tinha médicos tudo girava em torno do rei né o rei que comandava tudo a gente não tinha médicos e o rei ainda começou a fazer uma coisa bastante complicada não existia boticários também não existiam farmacêuticos né e o que aconteceu ele começou a o rei começou a distribuir títulos de de boticário para alguns nobres porque os nobres estavam vieram fugidos né não faziam nada aqui no Brasil e para dar algum trabalho para essa para esses nobres o rei começou a distribuir títulos e distribuiu títulos de boticário para gente que não tinha formação nenhuma dando então a permissão dessas pessoas para essas pessoas de abrirem boticas ou farmácias né na época e ao mesmo tempo ele precisou rapidamente criar escolas de medicina porque não tinha médicos não tinha farmacêuticos farmacêuticos o que tinha eram sem formação e faziam as coisas todas erradas na verdade né então ele começa a criar escolas esse colégio médico cirúrgico real hospital militar da cidade de salvador e a escola de cirurgia do rio de janeiro são os primeiros as primeiras escolas na escola de cirurgia do rio de janeiro é criado curso de medicina com ênfase em farmácia então os médicos que se formavam lá eles podiam sim especializar em farmácia e fazer o papel do farmacêutico e daí a gente pula para uma outra parte da história que está mais à frente e que é um outro momento que daí a gente vai ver na próxima aula tranquilo até aqui gente eu sei que é bem chatinho isso mas é bastante importante que vocês entendam tudo isso para que a gente possa entender como está a situação hoje beleza tudo certo prof beleza então semana que vem a gente continua tá bom obrigada tchau 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 um bom final de semana e até a semana que vem obrigada tchau tchau tchau